O governo federal garantiu a arrecadação de mais de um bilhão de reais com o leilão de trecho da BR-153 entre os estados de Tocantins e Goiás. Foram 850 quilômetros concedidos. A principal ligação do Meio Norte com o centro-sul do país, os 850 quilômetros leiloados das BR-153, 414 e 080, fazem parte da rodovia conhecida como Belém-Brasília. Ao todo, serão investidos 14 bilhões de reais em duplicações e melhorias na segurança viária e na contratação de serviços ao usuário. A expectativa é de que sejam gerados 120 mil postos de trabalho durante os 35 anos de concessão. Os investimentos que vão ser feitos serão muito importantes, são investimentos em duplicação, em segurança, em tecnologia. A gente vai estar melhorando o nível de serviço numa rodovia que é super importante para o agronegócio. O trecho concedido da BR-153 vai de Aliança do Tocantins, em Tocantins, até Anápolis, em Goiás. Já o trecho leiloado da BR-414 liga as cidades goianas de Assunção de Goiás e Anápolis. Na BR-080, a concessão vai do entroncamento com a BR-414 em Assunção de Goiás até o entroncamento com a BR-153, também em Goiás. O consórcio vencedor foi a Eco Rodovias, que ofereceu deságio de 16,25% no valor da tarifa de pedágio e R$ 1,280,000,000 de valor de outorga, sendo que R$ 320,000,000 vão diretamente para os cofres públicos. E o restante vai ser investido no próprio trecho leiloado. E o restante vai ser investido no próprio trecho, o pastor não tá investido no próprio trecho, mas não é, não é, não é.